Lívia Reis, assistente social, cheia de pós, de títulos e mais títulos, ela é responsável pelo núcleo da assistência social da Pestalozzi em Lauro de Freitas. Destinja para a gente aí esse trabalho da Pestalozzi no que tange a você como assistente social do seu núcleo. O núcleo de assistência social do Pestalozzi em Lauro de Freitas, ele vai trabalhar com o tripé, a instituição, a família e o município. Nós vamos trabalhar em relação à mediação, que é o que o assistente social faz em uma instituição especializada. O papel do assistente social é mediar os atendimentos da família. Qual é o nosso principal ponto? É que a pessoa com deficiência que adentra a nossa instituição, ela não é vista individualmente, ela é vista com a integralidade. Então, a família dela faz parte como paciente, como usuário desse serviço. Qual é o papel que o núcleo da assistência social vai fazer? É orientar, esclarecer, acolher, amparar essas famílias no que diz respeito aos benefícios socioassistenciais, que são os direitos para a pessoa com deficiência, e também orientar para que eles tenham o desenvolvimento de todo o trabalho terapêutico. Então, assim, também a assistência social não trabalha sozinha. Ela vai trabalhar com a equipe multidisciplinar, onde essa equipe são atendimentos compartilhados. Eles vão estar sendo orientados por uma equipe multidisciplinar e a família, o eixo de tudo. Então, as mães aqui têm um papel, as mães que eu falo são responsáveis, pais também, os cuidadores. São aquelas pessoas que convivem com a pessoa com deficiência. Então, ela precisa estar à par de tudo, tudo que precisa de atendimento terapêutico e dos benefícios das leis que protegem e a garantia do direito. Porque o assistente social, ele não garante direitos, ele efetiva direitos. Então, esses direitos, para que servem? Para o cuidado e para a manutenção mesmo da família. Então, são esses direitos que têm que ser garantidos, para que eles possam vir para o tratamento com a tranquilidade, sabendo que vai deixar a sua casa em paz com os outros filhos e vem ser atendido no núcleo com toda essa amplitude da equipe multidisciplinar. Tops na Rádio, Rádio Sucesso!